Música Nesta semana a Câmara de Vereadores recebeu a segunda conferência sobre autismo. Veja como foi o encontro. A Câmara de Vereadores de São José realizou na última semana a segunda conferência sobre o autismo. Mais de 100 pessoas participaram do encontro no plenário Mário Shows. Autoridades, representantes de entidades e populares se revezaram em depoimentos que apontaram para necessidades e as dificuldades encontradas por familiares de autistas no atendimento médico. A conferência foi presidida pelo vereador Willis, presidente da Comissão de Idosos e Pessoas com Deficiência do Legislativo. Participaram também os vereadores Rogério Ciborgue, Shakespeare Carvalho, professor Calazans Camargo, Amélia Naomi, Tonhão Dutra e Macedo Bastos. Para o diretor do Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, William Maximiliano, buscar mecanismos que visem um atendimento mais qualificado na rede pública de saúde deve ser prioridade da administração. Agora, São José formará uma comissão para discutir e acompanhar as políticas públicas para o setor. Mais de 300 pessoas participaram ativamente da audiência pública sobre a expansão da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em São José dos Campos. A população de São José dos Campos pôde opinar e dar sugestões sobre o projeto de expansão da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, durante audiência pública na Câmara. O objetivo do encontro foi identificar os cursos de maior interesse da população e a demanda do mercado. A sociedade organizada vai lutar pela ampliação do campus. Isso é importante porque aqui nós temos empresários, temos estudantes, nós temos o governo, temos vários setores que estão mobilizados para que essa ampliação aconteça. A Unifesp pode ser o que é a Unicamp lá em Campinas, ser uma referência, né? É por isso que nós estamos lutando pela ampliação. Mais de 300 pessoas, entre representantes de instituições de ensino e pesquisa, estudantes, professores, lideranças políticas e a reitoria da Unifesp, participaram da audiência pública realizada pela Câmara em parceria com a Universidade. Atualmente, o campus de São José, na cidade, atende 1.300 estudantes em sete cursos de graduação na área de Ciência e Tecnologia. E a partir deste semestre, terá novo endereço, o Parque Tecnológico. O plano da Universidade é expandir o número de cursos e estudantes nos próximos anos. A meta é atender 5 mil novos alunos. A consolidação do campus é necessária e para a gente consolidar um campus de qualidade, da qualidade que a Unifesp tem em sua história, a gente precisa também expandir. Somos a maior universidade pública da cidade, mas nós queremos chegar a 2020 em 5 mil. E, por que não, muito mais do que isso. E para isso, a gente precisa, a vontade da Unifesp não é suficiente. É importante ter o apoio da população. Durante a audiência, os cursos mais citados pela maioria dos presentes foram os de artes e licenciaturas para formar novos educadores, além de ciências sociais e medicina. Eu pretendo prestar vestibular para engenharia, né? E São José é uma região muito boa, com várias áreas, com vários empregos abrindo. Eu acho que a Unifesp veio suprir em São José dos Campos uma carência de já muitos anos e muitas décadas. São José dos Campos é uma cidade expoente em nível nacional, conhecida e reconhecida pelo seu valor em termos de tecnologia e inovação, porém que ficava a dever em termos de ensino público em nível superior. Eu acho que São José dos Campos pode muito bem abrigar novos cursos focados, orientados para a sua vocação tecnológica, mas nós precisamos, a cidade demanda uma universidade no seu sentido mais amplo, com disciplinas nas áreas de humanas, medicina, biologia. A medida que a Unifesp cria oportunidades de desenvolvimento para o juseense, São José passa a ser muito mais produtiva. Aí nós vamos propiciar a inovação, o desenvolvimento de tecnologia e de tecnologia de ponta, que aqui é o berço disso. Para a reitora da universidade, este foi o primeiro encontro para apresentar o pedido de mais investimento ao governo federal. A expansão do ensino público superior é um compromisso nosso. Nós estamos comprometidos com essa pauta. Se nós temos que colocar aqui hoje o que nós precisamos buscar para que a Unifesp continue expandindo, para que nós possamos consolidar o que expandiu, inclusive no Campo São José, nós precisamos buscar mais recursos. Olha, todo mundo quando olha para São José, evidentemente, tem um foco maior nas áreas ligadas à tecnologia, especialmente as engenharias, que é uma grande necessidade do país, a área de computação também é muito forte. E eu sempre digo o seguinte, se a Unifesp ampliar nesta área, é ótimo para a cidade, é ótimo para a economia do país também, porque São José não é uma cidade isolada. São José é uma cidade de projeção nacional. Agora, é evidente que nós gostaríamos que expandisse em outras áreas também, como a área das ciências humanas e a área da biologia e das ciências da saúde, especialmente a faculdade de medicina, que evidentemente é um sonho nosso aqui em São José dos Campos. Agora, um documento será encaminhado para o MEC e um novo encontro será marcado ainda para o primeiro semestre deste ano. Devido ao feriado de Páscoa, não houve sessão ordinária na última quinta-feira, mas elas voltam a acontecer normalmente às terças e quintas-feiras. E o programa Semana Legislativa fica por aqui. Para saber mais sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores, visite o site www.camarasjc.sp.gov.br Obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigada pela companhia e Legendas Pedro Negri